A polícia! A polícia tá aqui! Senhor! Senhor, ele vai me matar! Senhor, me ajuda! Socorro! Fala, amigos! Aqui é o Fallout Night e bem-vindos a mais uma atualização de Mr. Meat aqui no canal E dessa vez com uma versão nova de Halloween Sim, lançaram uma nova versão de Halloween aqui no Mr. Meat E, mano, dessa vez o Mr. Meat está muito, muito mais bizarro do que a gente já costuma ver ele Antes a gente via ele como um açougueiro, simples açougueiro, do bem, do mal, sei lá, do como vocês via ele Eu vejo ele como do mal Agora, velho, ele está atorizante porque ele usa uma máscara de esqueleto, velho E nessa versão de Halloween a gente vai acabar vendo tudo que tem de novo na casa Tudo que tem fora da casa e tudo que tem de especial também Então bora jogar, vamos ver como tá essa versão nova A versão 1.7.0 de Halloween do Mr. Meat Do nosso querido açougueiro, do mal E vamos ver como tá isso, velho Se você é novo no canal, gosta de Yvonan, Mr. Meat, Granny e outros jogos de terror Se inscreve no canal e ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias a meio-dia E você nunca pode perder nenhum vídeo aqui do canal Porque são muito legais Então bora lá, vamos dar um jogar aqui Vamos ver se mudou alguma coisa aqui Provavelmente não, eu vou deixar no modo fácil Porque eu quero fugir um pouquinho do açougueiro, velho Algumas semanas... tá, beleza Isso aqui é coisa padrão Que sempre teve no jogo Mano, eu tava muito ansioso pra ver essa atualização, sério É uma atualização que eu estava louco pra ver Olha lá, velho Olha o carrinho aqui do Mr. Meat Caraca, tem uma abóbora aqui, velho O que que tem dentro? Incrido, velho Era um zolho Mano, será que é o olho das vítimas que tá ali, gente? Caraca, olha isso Como tá aqui na frente, cheio de caveirinha, velho Mano, é um zolho que tem ali dentro, cara Olha aqui o tanto de doce Praticamente eu acho que ele coloca esses doces aqui Pra as crianças virem pegar E ele já captura as crianças e rouba as crianças E já transforma em porco e vende a carne do porco De seres humanos aí, velho Olha aqui, olha aqui, olha o símbolo, velho Olha o símbolo aqui Ai, meu Deus Olha aqui o olhinho Meu Deus, velho Será que é real essas coisas, mano? Beleza Eu vou tentar entrar pelo... O que que é isso aqui? Isso aqui é novo Ah Legal, velho Agora eles colocaram também umas ajudas Igual o símbolo do Ice Screen tem, velho Legal, isso é interessante Eu vou fazer o seguinte Primeiramente eu vou entrar por aqui Vamos entrar por aqui Olha que bonito que tá aqui o porão, velho Ai, velho O que que será? Será que eles colocaram algum esqueleto, alguma coisa assim? Vou me esconder porque eu acho que ele tá vindo aqui Caraca, tá de... Mano, que top, velho Eu só quero ver como que está o Mr. Meat, velho Como vocês acham que ele tá um... Será que ele tá com uma roupa de esqueleto, alguma coisa assim? Ou é só uma máscara mesmo? Sai aqui Hello Olha que legal, velho Cheio de velas Cheio de abóbora Caraca, mano Tô com medo de abrir a porta Hello Hello, Mr. Meat Calma Calma Vamos entrar aqui, vamos aproveitar Ver se tem alguma coisa aqui, não tem nada Ok Vou deixar tudo no esquema Porque se a gente precisar correr dele A gente já sabe pra onde ir Caraca, gostei dessa atualização, velho Ficou legal os ambientes do jogo Caraca, tem uma vela vermelha ali, velho Calma, quando ele vir pra cá Eu vou pela outra porta Ele tá lá em cima Ele tá lá em cima Ele vai descer Tá chegando Tá chegando O Mr. Meat tá vindo Ai, meu Deus Hello Pronto Agora ele vem What the fuck, velho Olha isso, mano As velas vermelhas aqui Significaram de bruxas, velho Ai, meu... Que que é isso? Mano, que que é isso? Um porco, velho Morto Meu Deus Ai, meu Deus Vou morrer Não, não, não posso morrer Por que tem um porco morto aqui na jaulinha? Mr. Meat Como que ele me viu? What the fuck? Caraca, velho Ai, meu Deus Olha lá Ele com a máscara Ai, que coisa feia, velho Corre, corre, corre Deixa eu abrir aqui Caraca, olha um corvo Ai, meu Deus Meu Deus Meu Deus As músicas estão mais tensas Mas ele tá lá em cima Caraca Onde que se encontra as chaves que eu preciso? Ai, meu Deus Ele tá vindo Olha isso Olha como que... Meu Deus Ele tá muito feio com essa máscara, velho Não, Mr. Meat Mr. Meat Eu quero viver Ai, que susto Caraca Tá me dando susto Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ah, te enganei, hein Te enganei, hein Caraca Que tenebroso que ele tá, velho Vou aproveitar que ele foi pra lá Vou dar uma olhada nesses armários aqui Não abre Esse abre Nada Ok Tem um alicate aqui que a gente vai ter que usar Caraca, velho Ai Calma Ele tá mais inteligente Bora, 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 bora Bora, 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 bora Bora, rápido Ai, meu Deus Ele vai vir Rápido Saímo Saímo Beleza Estamos no telhado Eu acho que possivelmente ele não sobe no telhado Então menos mal, velho Olha que legal, velho Que massa, mano Que massa Tá muito legal essa nova versão aqui Olha ele lá Eu não sei se ele sobe no telhado Calma Não sei, eles podem ter atualizado o jogo E colocado pra ele subir no telhado Vai saber E pulamos Boa Entramos Tem um códigozinho que a gente vai precisar usar Eu vou abrir aqui Vou jogar isso daqui Pra cá Porque a gente vai precisar disso daqui depois, velho Vou deixar aqui Calma que eu acho que ele vai vir pra cá, velho Oh, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Ele tá ali Vou pegar o códigozinho aqui Peguei Ah, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Calma Calma, muita calma nessa hora que eu tô tenso Deixa isso daqui aberto Que coisa eu corro pra cá Joga ali Pega o martelinho Peguei uma chave Ai, que susto, velho Nossa senhora Corre, 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 corre Uh, uh, uh Uou Aqui tá novo Uou, velho Que lugar é esse, mano? Tem umas fotos aqui Será que esse daqui é o Mr. Meat e a mulher dele? Esse daqui é o filho dele? Caraca, velho Eu mudaram de lugar aqui Para abrir essa tranca Você precisa de uma chave Da gaveta secreta Caraca, velho Aqui abre agora? Não, não abre Caraca, a gente já tem uma chave Essa chave aqui serve pra abrir Um dos cadeados lá Pra salvar a Amélia, velho Então eu vou fazer o seguinte Eu vou por cima aqui Que isso Que isso, velho Quebrou Quebrou o telhado Quebrou o telhado, men Caraca, bicho Mano, que medo, velho Que susto Onde que a gente vai se achar Ah, que cheio Bora Achamos mais uma chave Então isso daqui deve ser Alguma coisa adicional no game Que eles colocaram Essa chave secreta Só que a gente tem que tomar cuidado Porque tem lugares aqui Que a gente passa Que quebra, velho Beleza Câmera fotogra... O que que isso faz? Aqui não tem nenhuma prova interessante Para fotografar... Eu fotografo a parada? É isso? Como que aqui não tem nada interessante Para se fotografar, velho? Caraca, agora dá para tirar foto das paradas Eu acho que uma coisa interessante Para fotografar É aquele porquinho lá, velho Estou com medo de cair aqui e morrer, velho Não Calma Foi para ela, foi para lá Não Talvez aqui Aqui não tem nenhuma prova interessante Tá legal Porque o cara teria uma passagem secreta, velho Isso aqui não é uma prova Não interessante pra caramba Dica Legal Usei a dica secreta aqui O nosso objetivo é usar essa câmera Para tirar uma foto do bunker Lá do laboratório secreto do Mr. Mitch Vou deixar ali Vou aproveitar Vou cortar o fiozinho aqui de fora, velho Ok Então além de a gente salvar a meia A gente tem que tirar uma foto Para levar para a polícia, velho Porque a polícia vai prender o Mr. Mitch Olha o tanto de vela aqui, velho Deixa eu entrar aqui Calma Deixa eu olhar aqui nesse quarto Que esse quarto aqui eu não olhei ainda, velho Tem um telefone ali, velho Tem como ligar? Caraca, eu preciso de uma prova Eu liguei para a polícia Eu liguei para a polícia Eu liguei para a polícia, velho Meu Deus Eu vou fazer o seguinte Eu acho que a chave está aqui embaixo Ela sempre está aqui embaixo Vou pegar Achar a volta Eu tenho que ser rápido Que isso, velho A polícia A polícia está aqui Senhor Senhor, ele vai me matar Senhor, me ajuda Socorro Senhor policial Me ajuda Pelo amor de Deus Mano, tem um cara gigante Atrás de mim Você não vai fazer nada, velho Olha a polícia aqui, velho Não Para que você me chamou? Preciso de provas Caraca, velho A gente chamou a polícia, velho Que massa, mano Que legal, velho Que legal, mano Gostei demais Beleza A gente tem que salvar a Amélia De algum jeito E tirar uma foto do banco Eu acho que eles tiraram a Amélia Será que eles tiraram a Amélia? O porco do mal está aqui, né? Calma, tem que desviar do Mr. Meat Corre, corre, corre Ele está indo embora Não, senhor Não vai embora Não me deixa aqui com o Mr. Meat, velho Pelo amor de Deus A polícia está me deixando Ah, não, velho Ah, não Tem um cara com um pedaço de carne gigante Atrás de mim Querendo me matar E ele vai embora É assim que funciona a vida, velho Polícia Não se confia em polícia Mas Eles quer Não te ajuda, velho Beleza De qualquer forma Tem que cortar a fiação aqui Cortei Agora ele vai vir para cá A gente tem que ir lá Buscar a chave A parte daqui Para tirar as madeiras Ai, Mr. Meat Corri, corri, corri Passei Meu Deus Quase morri para o porco Meu Deus Calma Olha como ele está Macabro, velho Com essa máscara Depois a gente vai ter que ligar para a polícia de novo Para a polícia vir, mano Não, ele me viu Bora Bora, bora, bora Agora a gente vai lá E abre o bunker Pega a câmera Que a gente deixou na cozinha E abre E tira uma foto do bunker Do laboratório dele Para chamar a polícia, velho Abrimos Beleza A gente tem que Será que a Amélia está aqui? Deixa eu ver Tá, a Amélia está aqui Está aqui, está aqui Beleza Agora eu estou com o dardo, velho Vem Vem Eu estou com o dardo Eu vou usar em você Eu não tenho medo não, velho Morre Foi simples Assim, não fez nem barulho Ai, meu Deus Peguei Bora Mano, começou a tocar a musiquinha Eu só dei um tiro na cara dele E parou Olha lá O porquinho do mal está lá Olha que legal ali Os morceguinhos, velho Mano, ficou muito legal Essa nova atualização, velho Calma Para cá A gente tem que ir aqui embaixo agora E atirar nessa paradinha aqui Ai, caiu Caiu sozinho, velho What the fuck Olha que legal, velho Tem uns olhos, sei lá A gente não sabe se é de pessoas normais Ai, eu não consigo passar Ué A porta bugou Você não sabe se os olhos É de pessoas normais Ou é de, sei lá De brinquedo Ou de Aqueles olhos comestíveis Tá ligado Porque, mano O Mr. Meat pode ter muito bem Ter usado em alguém aquilo ali, velho Ser de alguém, possivelmente Então eu vou ter que dar um olhé no Mr. Meat Ai, morri Ai, meu Deus Me ajuda, socorro Ahá Beleza Agora a gente vai ligar para a polícia, velho A gente vai ligar para a polícia E salvar a Amélia Talvez esse daqui seja o novo final do game, mano Possivelmente Vou dar um olhé nele aqui Vem, 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 vem Calma, calma, calma A gente vai fazer o novo final, gente Bora Bora Eu acho que ele não me viu entrando aqui, não, velho Boa, boa Abrimos Entramos Olha aqui o porquinho, velho Tadinho, mano Ele tá aqui, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma, senhor Calma, calma Ok, agora Provavelmente a gente tem que pegar a câmera E tirar uma foto desse lugar Que ele tá fazendo experiência com as pessoas E tirando a foto A gente vai lá Liga para a polícia E entrega a foto para a polícia Entregando a foto para a polícia A gente faz o novo final do Mr. Meat Do açougueiro do mal, velho Bora lá, então Pegar essa câmera Tirar uma fotozinha lá E já era Eu nem lembro Acho que eu deixei a câmera, velho Aqui, aqui, aqui Peguei, peguei Estou com a câmera Eu sou aqui, Mr. Meat Vem, vou tirar uma foto sua primeiro Selfie, selfie, selfie Corre, corre, corre Vem, vem, vem Ai, meu Deus Travei Entrei Bora Vou fechar aqui para ele não seguir a gente Bora lá tirar uma selfiezinha lá Uma fotinha Para a gente conseguir incriminar o Mr. Meat De alguma forma Porque agora ele vai ser preso, velho O Mr. Meat vai ser preso, mano Não vai ser Ele não vai ficar aqui Impune Ele vai ser preso Tem como tirar uma foto aqui De onde que tá, Amélia? Não Talvez a foto chegue daqui, ó Tirei Oh, shit Temos duas fotos, velho Uma foto do... Da pessoa se transformando em porco E uma foto do caldeirão que ele usa Só que eu tô com medo dele me pegar Acho que possivelmente ele não vai estar aqui Bora, 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 bora Bora ligar para a polícia, velho Só que a gente tem que tomar cuidado agora Porque ele vai se... Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá Vai dar tempo de ligar para a polícia de boa, mano A gente entra aqui, ó Entramos Beleza Agora a gente sobe aqui Beleza Sem fazer barulho Porque a gente vai subir aqui e não vai fazer nenhum barulho Agora a gente sobe com tudo lá em cima Meu Deus, como que ele me viu, velho Fechei a porta Calma Ligando para a polícia Vamos lá A gente tá ligando para a polícia, velho A gente tá ligando para a polícia Vamos lá, senhor policial Ai, meu Deus Quase que eu caio no colo dele Ai, meu Deus Eu não posso morrer Não, não, não A polícia tá vindo A polícia tá vindo, Mr. Mitch A polícia tá vindo A polícia tá vindo Sai, sai, sai Calma, calma A gente ligou para a polícia, velho Agora é só incriminar o Mr. Mitch de alguma forma Cadê você? Ah, ele chegou A polícia chegou A polícia chegou Vamos incriminar o Mr. Mitch A polícia tá aqui, velho A polícia Pega isso Pega o cacetete Bate no Mr. Mitch Calma, espera o Mr. Mitch Senhor, é a prova do crime aqui, ó Torre Olha lá, olha lá Vamos seguir ele Vamos seguir ele Eu preciso ver o laboratório Com meus próprios olhos Meu Deus A gente chamou um policial E o policial tá indo no laboratório Do Mr. Mitch E nos ajudar, velho Vamos lá, senhor Vamos lá, eu vou te mostrar o laboratório Bora Bora lá, bora lá O Mr. Mitch tá vindo, senhor Anda rápido Vamos, vamos, vamos O Mr. Mitch tá vindo Você tem que andar mais rápido Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Aqui, ó Aqui está a Amélia Presa Ali e tal A gente vai ver um laboratório Onde que ele faz pesquisas aqui, velho Experiências Agora você precisa ajudar A polícia a prender O Mr. Mitch Deixa ele nocauteado Antes que ele ataque o guarda Nossa Aí ferrou Droga Droga, 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 droga Droga Não O Mr. Mitch matou o policial, velho Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Policial, policial Ele tá morto, velho Não Não Ok, ok, ok O que que eu posso fazer agora, velho Calma, calma A gente vai fazer esse novo final, velho De alguma forma Será que a gente consegue ligar pro policial de novo Ou não tem como Caraca, ele matou o policial, velho Ai, meu Deus Ai, meu Deus Calma Vou pegar essa chave Cadê ele? Cadê ele, mano? Ai Morri Caraca, velho Agora eu tô pensando Se o policial foi morto O que a gente pode fazer se ele foi morto, velho? Será que a gente consegue ligar pra ele de novo Ou, sei lá Fazer alguma coisa pra ele reviver, velho Peguei a chavota Ó, o policial tá aqui, velho Morto O senhor, você tá bem, mano? Nossa senhora, velho Acabaram com ele Vamos embora, Amélia Já que ninguém vai te salvar Eu vou te salvar, mano Bora Salvamos ela, gente Caraca, velho Nossa senhora Olha a casa como tá destruída E fomos embora Caraca, velho Caraca Muito legal, velho Mano, então Esse é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da nova atualização Colocaram muita coisa legal Como um tema de Halloween Um novo final Que eu vou trazer no vídeo de amanhã Pra vocês Então amanhã é meio-dia Você não pode perder esse vídeo Por nada Entra meio-dia Que tem vídeo novo no canal E eu vou trazer o novo final Pra vocês E mais algumas curiosidades Que eu acabei lendo E descobrindo nesse jogo Então se você não quer perder o vídeo Se inscreve E é novo no canal Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra receber vídeo todos os dias A meio-dia E mesmo se você não receber notificação Entra meio-dia Que tem vídeo novo no canal Você nunca pode perder Meu vídeo desse canal Porque são muito legais Então é isso aí, pessoal Obrigado por tudo Comenta e caixa dessa nova atualização O que vocês mais gostaram Do tema Da máscara dele O que vocês mais gostaram Do policial O que vocês gostaram Comenta aí, beleza? Então é isso aí, pessoal Obrigado por tudo Valeu, falou e fui O que vocês mais gostaram